Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um Memória Santista. Olha só o que temos para este vídeo. Esse cachorrão, nosso querido cão fila brasileiro, que de tão grande, muita gente brinca dizendo que não é bem um cão, mas um cavalo. Você sabe que o cão fila foi a primeira raça canina genuinamente brasileira a ser registrada no mundo? E que isso só aconteceu por causa de um criador aqui, da nossa cidade, presidente do Santos Kennel Club, e isso na década de 1950? Não, né? Então, segura a onda! E daqui a pouco vamos contar mais essa curiosidade da nossa história, aqui no Memória Santista. O cão fila brasileiro, primeira raça desenvolvida no país, teve em Santos o seu maior e mais antigo estudioso. Seu nome era Paulo Santos Cruz, um juiz sinófilo do extinto Santos Kennel Club, que foi fundado por ele no final dos anos 40. Considerado o pai da raça fila brasileiro, Paulo Cruz foi o grande responsável por iniciar as tratativas para o reconhecimento mundial do cão fila brasileiro como raça pura, junto à Federação de Sinofilia Internacional, cuja sede ficava na França. Sua luta por este direito teve sucesso no ano de 1952, quando o fila brasileiro finalmente foi registrado como raça pura, a primeira do nosso país, e com o selo do Santos Kennel Club, que foi considerado o órgão responsável pelo registro da raça. Isso fez com que o fila brasileiro fosse considerado um cão genuinamente santista. Nesta época, Paulo Santos morava na rua Oswaldo Cruz, no Boqueirão, numa casa de número 394, que ficava num terreno de muros altos e onde havia uma placa que alertava a existência de cães de grande porte. Os belos animais, que eram o cruzamento das raças mastife inglês, broodhound e bulldog inglês, todos oriundos da Europa, formaram a linhagem do fila brasileiro, O criador santista também foi o primeiro exportador do fila brasileiro para a Europa, em especial para a Alemanha, onde o animal caiu no gosto dos criadores. O primeiro comprador de um fila brasileiro na Europa foi um membro da realeza germânica, o príncipe da Baviera, Rodolfo Maria Leopoldo Fernando de Itenbach, que adquiriu um animal de 3 anos de idade chamado Dunga de Parnapuã. O Santos Kennel Club, fundado em 18 de novembro de 1949, se tornou referência nacional na elaboração de estudos sobre a raça fila. Artigos da entidade santista, assinados por Paulo Cruz, eram publicados em revistas especializadas de todo o mundo, divulgando o nome da cidade de Santos como o berço do fila brasileiro. Mais um orgulho da nossa memória. Então, você curtiu mais essa curiosidade da memória santista? Então, deixe o seu joinha no vídeo, curta também a nossa página no Facebook e lê nossos artigos no blog Memória Santista, no link que aparece aqui na tela. Fica aqui, um grande beijo e até a próxima história curiosa sobre a nossa querida cidade de Santos. Bye, bye! Tchau!